Olha, bora falar agora sobre a ex-namorada do Lucas Souza, ela é popularmente conhecida como Jojo Biscoitinho. Ela promoveu um barraco ali na... um ponto turístico de Fortaleza, né? Uma delícia, inclusive, estar lá. Milhares de celebridades passaram por lá, milhares de cantores famosos internacionais sempre passam por lá, mas só deu problema com ela, né? O que foi que aconteceu, Souza? Simplesmente, Jojo Biscoitinho está na capital do Ceará, né? Estava, né? Para participar da gravação do DVD de Simone Mendes. E aí, é isso que Jojo resolveu. Vou dar uma voltinha ali na feirinha, né? Que é uma feirinha muito famosa. Alô no Ceará, beijo para todo mundo. É uma feirinha muito famosa na Praia de Iracima. E Jojo estava lá fazendo suas compras, quando de repente foi abordada por uma feirante que disse assim, Olha, eu quero lhe dar um presente, você pode ir lá na minha loja que eu vou lhe dar? E aí, troca, né? Você só faz uma postagenzinha e marca no Instagram. Jojo olhou e falou assim, ah tá, não, muito obrigada. Continuou pagando a sua mercadoria e no final, aí depois a mulher pegou e falou assim, segundo o depoimento de Jojo Toddynho. Falou. De Jojo Toddynho. Esses pretos são tudo arrogante. Isso é o que a mulher teria falado. É o que a mulher teria falado. Na versão da Jojo. Ok. E aí Jojo disse, continuou pagando lá suas compras e no final, quando terminou de pagar, partiu para cima da mulher falando que não era assim que se tratava, né? As pessoas, inclusive saiu de lá já. Esse vídeo foi o que viralizou nas redes sociais. Tem áudio? Tem áudio o vídeo. Vamos ouvir? Vamos ouvir, depois a gente comenta. Vamos ver. Não, eu falei para a senhora, muito obrigada. Você virou para mim e você me chamou de quê? O que você falou para mim? Não preciso garrafa. O que você falou para mim? Não é arrogância não. Aprenda a falar com os outros. Você não está lidando com seus parentes, tá? Se ponha no seu lugar. O que é que tu vem fazer aqui? Se ponha no seu lugar. Eu vim passear, tá? Eu não sou obrigada a ouvir gracinha de ninguém. Nem de você, nem de ninguém. Ridículo é senhora. Respeita os outros. Mas ela não falou do que você está falando. Não, mas eu não gostei da forma que ela falou. Eu só vou ter que se meter, ficar quieto. Toma! Vai, vai! Vai, vai! Bem, é importante dizer que todo mundo da feirinha ficou do lado da feirante. Porque, segundo os feirantes e testemunhos estavam lá, a história não aconteceu como a Jojo Toddynho havia falado. Pelo contrário. Disse que é a Jojo que já chegou muito arrogante na hora de fazer a tal da compra e começou toda essa confusão aí, certo? Agora, o que me entristece nessa história é pessoas usarem a pauta racial para querer colocar opinião pública contra a feirante. A gente viu, infelizmente, essa semana, que uma cantora disse que teve o cabelo revistado no aeroporto, né? Acusando o aeroporto de racismo quando, na verdade, era mentira. A câmera filmou que não aconteceu isso e depois ela apagou, sumiu do mapa, fingiu que nada aconteceu. E a Jojo Toddynho usou a mesma técnica agora, né? Ou quis colocar uma pauta racial para que não repercutisse negativamente para ela, mas o tiro saiu pela culatra, né, Val? É isso mesmo. É importante a gente levar em consideração que, muitas vezes, assim, os feirantes, as pessoas que estavam ali acompanhando a feira, chegavam... Claro, né? Era o Jojo Toddynho, estava ali participando, prestigiando também. Então, a gente teria de ter uma outra abordagem por parte dela. A gente vê, claramente aí no vídeo, que ela é totalmente se exalta, né? E a gente vê que, se os próprios testemunhas que estavam no local ficaram ao lado da Jojo, ou da feirante, a Jojo provavelmente não teve ali a melhor abordagem, a melhor resposta. É que nem eu falei, a Beira-Mar, aliás... Costuma receber muitos famosos. Não só costuma, como existe vários famosos que moram na Beira-Mar, né? Moram ali de frente para essa feirinha e que passeiam lá. Todo mundo passeou tranquilinho, nunca deu problema. Perdão. Foi só a Jojo e o Itadinho lá que pronto. Deu problema e tal, não sei o quê. Minha nossa senhora. A Jojo diz que ela chamou, né? A feirante chamou ela de preta arrogante. Já a feirante diz que não falou dessa forma como a Jojo relata no vídeo. Ela diz que apenas falou pra que essa arrogância, né? Não falando a palavra preto arrogante. É arrogante. A Jojo é arrogante até dando bom dia. É, e ainda segundo a Jojo também, tem mensagens aí de WhatsApp, porque ela sempre aparece com prints, né? Com fotos. Ela sempre diz, ah, eu tenho print, tenho foto, tenho tudo. Então ela diz que tem mensagens aí também da organizadora da feirinha se desculpando... E não divulgou esse print. Não divulgou. Até no momento não foi divulgado. Se desculpando com a Jojo por conta da feirante e o horário também. Eu tenho um print do Paulo Guimarães dizendo que eu sou o melhor funcionário da Meio Norte. Mas não vou divulgar. Entendeu? É o ponte. Eu que disse. É tipo assim que ela tá fazendo, né? Não.